O povo abençoado do canal Fogão de Minas Estou num lugar aqui maravilhoso Com o nosso irmão em Cristo Um varão abençoado Que está na venda de uns queijos maravilhosos Esse também é mineiro Você é mineiro varão? Vem cá, faça o avô que o povo te vê você Fica assim, fica assim Vem cá, faça o avô que o povo te vê você Você é mineiro de onde? Eu sou mineiro do norte de Minas Que cidade você é? Monte Azul Monte Azul? Monte Azul, lá perto da Bahia Trabalha com os queijos Onde fica Monte Azul? Monte Azul fica perto de Jalaúba Pra frente de Jalaúba, pra frente de Montes Claros Ah, região do norte ali Eu conheço Jequitaí, Pirapora Mato Verde Conheço o Jequitaí Então, trabalhando com os queijinhos bons É, conheço Jequitaí Esse varão abençoado aqui vendendo os queijos bonitos Viu? Faça um aqui Dê uma olhada aqui dentro pra você ver que coisa linda Olha que coisa maravilhosa Olha que coisa maravilhosa Faz aqui coisa bonita Eu vou levar uns dois queijos desse Eu vou levar Tem mais aqui? Olha aqui pra cima, gente Linguiça caipira Linguiça caipira O que que tem aí? Nossa! Aí sim, hein? Então, vamos lá então Vou levar um queijo desse aqui, ó Olha aqui pra mim Isso Isso, vou levar um queijo desse Porque a esposa gosta muito desse queijo Eu vou levar esse aqui mesmo, ó Aí, trem Aí Vou levar isso pra mulher Né? Olha aqui em cima da mesa, gente Mais queijo aí, ó Tá? Só bem esse aí, varão Café Ah, tem mais Deixa eu guardar isso Tem mais aqui, pessoal, ó Café, ó Café da roça, ó Lá do nosso Deixa eu cheirar aqui, ó Esse café aí Esse é show de bola, viu? Hum, ó Nossa, que cheiro gostoso, hein? Ó, tem a sarofa E tem a famosa Rapadura Rapadura Eita, Deus Olha aqui mais aqui, gente Espinha um trem desse aqui, ó Cachaça ali, ó Aqui, ó Aqui do lado de cá tem cachaça também, ó Pra quem gosta de uma cachaçinha Tem doce Deixa eu tirar isso daqui, né? É Tudo de Minas Gerais, hein? Nossa, Minas Tudo de Minas Isso aqui é paçoca que nem essa aqui Ou é diferente? Não, essa aí é paçoca Essa aqui é rapadura Não, essa aqui Não, é não É diferente Essa aqui já é caseira, né? Essa aqui é Ah, tá É diferente, é Então vou levar esse queijo, né, gente Lá pra casa, né? Já tô com tudo isso aqui, ó Ó Levar esses três queijos aqui É Levar essas três paçoca Olha aqui, gente Essas três paçoca Vamos ver aqui dentro aqui? O que que nós temos aqui? Tem manteiga Tem queijo palitinho Ó Palitinho tem temperado Tem sem tempero Ó Tem queijo golda Provolone Sim Romeu e Julieta O que significa esse Romeu e Julieta aqui? Queijo, meu Deus padrão É o goiabada com queijo, né? Ah, sim Aqui tem mais Quanto custa é esse? Esse aí tá saindo 28 reais Hum Isso aqui é queijo suíço Hum Quanto custa é esse? 28 Queijo com tempero argentino Hum Tchimituri, né? Isso aqui 28 reais também Aham Aí tem o queijo montanhês Sim Montanhês esse aqui, ó Queijo montanhês Sim Isso aqui também tá 28 reais Minas padrão 45 pila Sim Aí tem os demais, né? Tem o nozinho de mussarela aqui também Sim 200 gramas tá 20 reais Aqui tem o... Ah, esse aqui eu já falei, né? Ué, esse aqui é diferente Esse aqui é diferente desse? Esse é o suíço Esse aqui é o queijo Minas padrão Especial, tá vendo aqui, ó Esse é show de bola Rapaz, tudo de Minas Gerais, hein? Provolone, ó Provolone Quanto custa uma peça dessa? Uma peça dessa aí tá custando 38 reais Mas aí tem 700 e poucas gramas aí Ah, sim Aproximadamente 750 gramas Sim E esse aqui? Trufado de requeijão Esse é o trufado de requeijão Esse é show de bola, viu? Vai ver, ó É o bom da fazenda Porque tem várias marcas, né? Esse aqui é o bom da fazenda É Show de bola, viu? Então eu vou levar... Deixa eu ver Esse Vai pegar esse também? Não, esse aí não Não? Ah, tá Entendi aqui Esse é o mix Napolitano Que eu falei com você Vamos levar esses dois aqui Então tá bom, então Pessoal Deus abençoe Deixa o seu like aí Deus abençoe Deus abençoe o nosso varão E tô levando tudo isso aqui, ó Dá uma olhada Corre de queijo Eu não gosto, pessoal Deus abençoe a todos vocês Aí do Fogão de Minas, tá? Valeu, um abraço